Bom dia pessoal, bom dia para você que acompanha o Acontece em Pontal Nós estamos ao vivo aqui na Praça Central de Praia de Leste Onde acontecerá logo mais, às 19 horas, a primeira sessão do Cinema na Praça Olha que legal, o pessoal está montando toda a estrutura aqui do cinema Naquela carreta ali, ela vira um telão de LED enorme Com grande qualidade de áudio Olha que bacana, são 400 cadeiras que eles estão montando, 400 lugares ao todo O pessoal da Casa do Verbo, assessoria com o CIS, ele prometeu que tinha tudo até as 17 Tinha uma sessão muito bacana que você extraga as crias, suas famílias Então a estrutura montada, vão apertar até a frente Também, que vai ter pipoca É um projeto cultural promovido pela lei... Pela lei federal, Paulo Gustavo, que trouxe para Pontal do Paraná pela primeira vez Esse projeto magnífico Na verdade, eles passarão por 65 cidades no Paraná A primeira sessão está sendo aqui em Pontal do Paraná hoje, então às 19 horas e às 21 horas Vai rolar pipoca para todo mundo E o bacana também é que eles têm acessibilidade para pessoas surdas e para pessoas cegas E está incluído no projeto Então tem fones de ouvido, tem tradução de libras Um projeto magnífico que a Casa do Verbo está trazendo para a gente O carrinho de pipoca já está posto aqui também Esperando para que as pessoas... Então, recap... Nós teremos a primeira sessão aqui com o filme Lino E as sete vidas Às 21 horas Nós teremos outra sessão com o palhaço do Celton Mello A produção já está montando tudo por aqui Já está muito legal Aquela carreta lá Às 19 horas vai virar um grande telão de LED Com qualidade de som surround, qualidade de som de primeiro mundo E o pessoal vai se divertir bastante Tragam as crianças Porque esse filme da primeira sessão, das 19 horas, é um filme infantil E nesse filme a criançada se diverte, né? A estrutura toda está sendo montada Então... Está aí a chamada, pessoal Às 19 horas e às 21 horas Temos duas sessões hoje do Cinema na Praça Aqui na Praça Central de Praia de Leste Para vocês se localizarem onde é que a gente está Aqui na Praia de Leste No final do calçadão Na Praça Central Está sendo montada toda a estrutura Tem banheiro químico Vai ter pipoca de graça para todo mundo Um painel gigante de LED Que é montado lá na carreta Que vocês estão vendo ao fundo lá Vou dar um zoom para vocês O pessoal está montando toda a estrutura ali Aquela carreta, ela vira um telão enorme A qualidade de som é surround Então vai rolar o cinema na praça Aqui em Praia de Leste Às 19 horas E a outra sessão, às 21 horas Às 19 horas, o filme Lino e as Sete Vidas E às 21 horas, o filme O Palhaço do Celton Mello Aqui na Praça Central de Praia de Leste, tá, pessoal? Ó, vamos passar de novo aqui para vocês se localizarem É no final do calçadão aqui Ali é o calçadão de Praia de Leste, ó Vocês, terminando o calçadão Vocês já vão encontrar aqui, ó A rua Laura Teixeira de Freitas Onde ela está fechada aqui Especialmente para o cinema na praça Uma estrutura gigantesca Vai ter sessão gratuita Você pode trazer toda a sua família Inclusive a criançada, né? Que o primeiro filme é o Lino, as Sete Vidas É um filme infantil É muito bacana A criançada vai se divertir E tem pipoca gratuita Então eles vão ter tatames lá na frente Para eles ficarem bem na frente Lá ficarem em destaque E vai ser uma aventura muito bacana Muito querida por aqui O pessoal já estava Já estava querendo Fazia tempo já Que acontecesse isso em Praia de Leste E hoje, finalmente Chegou aí o pessoal da caravana Do cinema na praça E já estão montando a estrutura Para que aconteça Esse projeto maravilhoso Aqui na Praça Central de Praia de Leste Às 19h e às 21h Então não esqueça Traga uma criançada E vamos nos divertir Eu vou estar por aqui O diretor do projeto Francisco Pinheiro Vai estar por aqui também Vão estar algumas autoridades E a gente vai acompanhar de perto Esse projeto E vai mostrar para vocês Depois tudo montado Com o público já As sessões ocorrem Hoje e amanhã, tá pessoal? Às 19h e às 21h Então se você por um acaso Não puder ver hoje Amanhã, tá Amanhã, está feio É um fato, prático Vem atrasar Eles vão se de pipoca Qualquer coisa Mandem mensagem aqui no canal Para nós Através dos nossos botões Ali de WhatsApp E nós responderemos As dúvidas aí Para o pessoal, tá? As sessões são gratuitas Vai ter pipoca de graça A criançada pode vir Podem vir também As pessoas PCDs Surdos, cegos Vai ter tradução simultânea Vai ter fone de ouvido Vai ter tudo Que uma grande sessão de cinema Contempla Então aquela carreta Que vocês estão vendo ali na frente Ela vira um grande telão de LED Mais tarde E vai ter uma captação de áudio Belíssima E a praça Vai virar um cinema Bacana, né? E a criançada vai se divertir muito Não se esqueçam de trazer a criançada Tá? Pode trazer seu amigo de quatro patas Também, se você quiser Ele será bem-vindo Também Tá bom, pessoal? Luiz Michelin Júnior Para o Acontece em Pontal Bom dia pra vocês À tarde nós retornamos Mais um pouquinho aqui Pra mostrar de novo Pra vocês Como é que tá ficando a estrutura Beleza? Um abraço